Você pode ir? Hã? Vai! Vem aqui pra mim. Pegou pressão. Foi todo... Foi todo... Cuidado é grande da vida! Foi todo... Todo papo! Caramba! Caramba! Perdiu a força da arena! Viu? Viu, né? Sorrindo... Tô sem força, né? Agora! Vou ficar sem candida! Eita! Que ruim! E aí, galerinha! Vou ficar sem candida! Salve, rapaziada! Beleza? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Vou estar trazendo um react aqui pra vocês, mano! Lembrando que o vídeo vai estar... O original vai estar aí na descrição. Vou trazer o react do Lima. Um lugar, o nome da música. Produção Chinese. Fechou, rapaziada? Esse é o react. Rack e play! Tchau! 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 Ai que um Rolex que já é de leite Ai que um Rolex que já é de leite Tô fazendo minha grana pra mostrar pra vocês Hoje eu sorri das minhas cenas Eu te matava e podes vão acertar pela treze Fala de mim, mas não faz igual Até porque meu verso, ele é surreal A grandalina por aqui nós não esquece Liga o som e a casa estremece Eu faço o que eu gosto, sim, eu tenho dom E todos que não gostam, eu digo xalão Vamos num lugar que ninguém conhece Vamos num lugar que ninguém conhece O primo do meu ex, ele respondece Te pique no outro trip porque ela merece Ai que um Rolex que já é de leite Ai que um Rolex que já é de leite Tô fazendo minha grana pra mostrar pra vocês Ai, 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 ai Hoje eu sorri das minhas cenas Eu te matava e podes vão acertar pela treze Fala de mim, mas não faz igual Até porque meu verso, ele é surreal Adrenalina pura, nós não esquece Mas não liga o som que a casa estremece Eu faço o que eu gosto, sim, eu tenho dom E todos que não gostam, eu digo xalão Ah, 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 ah Ai, ai, ai Fala no lugar que ninguém conhece O primo do meu ex, ele é surreal De que de novo trip porque ela merece Ela merece, 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 oh, merece Mano, cê é louco Salve em mim Obrigado aí por ter comentado aí no comentário, mano Sua música O som eu achei foda, mano Ficou louco, beat A letra ficou da hora, mano Pai suíço porque tem um dom Vai ver por mesada Ficou pesada a letra Achei muito foda E aí, mano É pra cima, mano Não importa o que os outros vão falar pra você Segue na sua caminhada Seu som tá top, mano Só falta mais visibilidade Mas é isso Foco, persistência Vai ganhar seu espaço na cena Fechou? Achei foda o beat também, mano O beat é muito louco Da hora, o beat mais rápido e tal Gostei pra caramba E o vídeo audiovisual, mano Gostei É tipo um lyric e vídeo, né Colocou uma imagem Tipo um Jordan Um linha ali Do lado E ele colocou a letra passando Isso que eu achei da hora É um diferencial, na minha opinião Que dá pra nós acompanhar a letra E é isso aí, rapazes Comenta aí o que vocês acham desse som Se gostou, deixa o like aí no vídeo Se inscreva no canal pra ajudar nós A bater 300 inscritos Já bateu 250 Agradeço a sua vida E é isso, ovelha É nóis Tamo junto Link original vai estar na descrição Até o próximo vídeo Valeu É nóis Tchau 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 Tchau